Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um bom dia, apostador. Vamos começar aí o programa. Hoje é dia 10 de novembro, ao meio-dia e 4. Desculpa pela demora, eu tô super corrido aqui na manhã, resolvendo algumas coisas aqui na empresa. Então, bora ir pra cima e falar um pouquinho. Hoje tem jogo da rodada, tem dois jogos apenas, mas tem bastante notícia, tem convocação pra Copa do Mundo. Bora compartilhar aqui pra gente trocar uma ideia, beleza? Bora lá então, ó. Convocados da Alemanha, hein, olha lá. Para a Copa do Mundo de 2022, veja a lista. Vamos falar um pouquinho da Alemanha aqui, goleiros. Meu querido Neuer, Ter Stegen e o Kevin Trapp. Acho que o Sommer tá machucado, né? Se não me engano. Defensores. Nossa, vai ser a dureza falar o nome dos alemães aqui, mas vamos lá. Bela Kochap, Matias Ginter, Christian Gunter, o Kehrer do West Ham, o Klosterman do Leipzig, baita zaga, né? O David Raun, acho que é assim que pronuncia, Raun, Raun, do Leipzig. O Anthony Rudger do Real Madrid. O Scroater Beck do Borussia Dortmund. E o Niklas Schoen do Borussia Dortmund. Baita zaga, né? Meio-campistas. Adeyami, Borussia. Julian Brandt do Borussia Dortmund também. Niklas Fulcrug do Werder Bremen. O Serge Gnabry. O Goretzka do Bayern. Mário Godz. Ele, mano, do Eintracht Frankfurt. O Gundogan. O Kai Havertz do Chelsea. Baita craque. O Jonas Hoffman. O Kimmich. O Moncoco, que é um moleque do Borussia Dortmund. Inclusive fez gols nessa última rodada. Thomas Müller, Muziala e o Sané. Então é uma seleção que mistura muito, né, cara? Mistura muito o Juventude com alguns nomes mais veteranos. Tipo o Müller. Tem também o Goretzka. Eu não sei se o Goretzka é velho, mas é um cara que está bem acostumado a jogar na Alemanha. Tem o Neuer. Enfim, seleção forte, né, cara? A gente pensa que a Alemanha já foi aquela época. É nada. A seleção da Alemanha é muito boa. Tem se renovado e tem muitos nomes bons. E a zaga da Alemanha é muito forte. Quem também anunciou ali, cara, foi a Bélgica, né? Vamos ver a Bélgica aqui, ó. Goleiros. O Castils, né? O Castils, não sei. Do Wolfsburg. O Courtois, um dos melhores goleiros do mundo. E o Miole, que está no Bruges. Vai de novo para a Copa. Defensores. O Alderweide, que eu não curto muito. DeBast, não conheço muito bem. Joga no Anderlet. O Zagueiro do Leicester, o Faes, o Arthur Titt. Muito difícil falar esses nomes velhos. Do Rennes, o Vertogen, o Castanho e o Meunier. Para mim, o maior problema da Bélgica está aqui, cara. Eu acho os laterais da Bélgica razoáveis para fraco. E uma defesa também, um miolo central meio fraquinho. Meio campistas. Carrasco, do Atlético de Madrid. O Thorgan Hazard. O Kevin De Bruyne. Precisa falar dele, não, né? O Dendonker, o Amadou Ananá, o Yuri Tirmans, o Alex Witzel, o Vanekin do Bruges, que joga muita bola. O Ketaliari, né? Não sei como é que fala. Do Milan. O Jeremy Doku, do Rennes. O Eden Hazard, do Real Madrid. Os dois irmãos aí. E o ataque? O Leandro Trossac faz muitos gols agora jogando no Brighton. O Mertens, queridíssimo Mertens. Adoro ele. O Openda, do Lens. O Batshuay, do Fenerbahçe. E o Lukaku, da Inter. Mesmo lesionado. O Lukaku foi convocado. Eu tenho a impressão que essa Bélgica, ela é uma seleção muito boa, sim. Mas já não é a mesma da última Copa, né? Da última Copa estava melhor ainda. O cara da Copa. Mertens se despede com a Argentina entre as favoritas. Crack chega ao Mundial após bom início de temporada no PSG com a seleção invicta a 35 jogos. Eu tenho falado muito da Argentina. Muita gente não tem aquele ditado. A gente não está invicta a 35 jogos. Ah! Mas é só jogo contra o sul-americano. Tem muita seleção europeia que perde para muito time pereba da Europa. Então, eu acho que tem que entender que sim. Foi uma muito boa... A Argentina teve uma fase muito boa. E o Messi teve um início muito bom esse ano. Então, é... Não sei não. A Argentina, para mim, como eu disse lá no meu Power Rank, junto com o Brasil, para mim, a favorita ao título. Cruzeiro define 10 saídas após Série B e o número vai aumentar. Veja as situações pendentes. Normal, né? Todo clube que sobe da B para A ou de quando cai da A para B faz mesmo uma reformulação. Infelizmente, muita gente que ajudou no título do Cruzeiro vai seguir o novo rumo. É assim que funciona, cara. Não adianta. Futebol é isso, né? Não tem muito o que dizer. Então, faz parte do jogo. Não tem que ficar chateado, não. Assim que também vai chegar muita gente boa. Opinião. Corinthians tem mais a ganhar do que a perder se mantiver Victor. Pô, mas isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Opinião de Ana Canhedo. É legal, Ana Canhedo, né? O texto, mas assim, é óbvio. O Victor Pereira é muito importante para o Corinthians. Se ele vai, em Curitiba, o Victor recebeu uma enxurrada de carinho da fiel e mesmo de forma tímida, pareceu se alegrar com o que viu. É suficiente para que fique? Cara, eu continuo achando que é difícil que ele fique por conta da família. Gostaria muito que ele ficasse. Não acho. E vamos comentar rapidinho sobre os resultados aqui da Série A. Então ontem o Fluminense ganhou do Goiás por 3x0. O Havaí ganhou do Ceará por 2x0. O Coritiba 2x2 com o Timão. Então o Timão lá mais 0x25 foi bom, né? Bateu. O Fortaleza goleou, mano. Até abriu a matéria aqui. 6x0 em cima do Bratantino. E tá ali, né, mano? Olha lá. O Fortaleza goleou o Bratantino. É noite de destaque na Castelão. Os gols foram a casa do Abá. E agora soma 52 pontos e é a oitava na zona da pré-libertadores. Quem diria em Fortaleza que estava para ser rebaixado. Quem diria? Não. Muitos diriam, né? Muitos acreditavam no Fortaleza. O Palmeiras 2x1 no América. Eu entrei no mais um e-mail, como eu falei para vocês no vídeo. Deu green. O Juventude 2x2 com o Flamengo. O Cap 1x1 com o Atlético Goianiense. Jogo para ambas. Beleza? Hoje tem dois jogos. O Botafogo recebe o Santos. Jogo para mim e para ambas marcam. E o Atlético Mineiro recebe o Cuiabá. Jogo de muito difícil. Se você não viu, mano. Eu gravei o vídeo de análise da rodada. Tá no ar lá, mano. Vai lá e confere, beleza? Foi muito legal o vídeo. Tem mais de 40 mil visualizações. Cola lá para você assistir. Tem um bolão lá bem legal também. Tá bom? Um grande abraço para ti. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal aí, mano. Bom dia, apostador. Fui!